Está ficando impossível andar pelas ruas do Residencial Ecológico Araguaia, em Senador Canedo. Até ônibus encontra dificuldades para passar pela buraqueira. Com o período chuvoso, a situação piorou e muito. Matheus Oliveira, vai lá. Ruas que mais parecem estradas vicinais. Buracos e mais buracos que vão de uma ponta à outra. A situação no Residencial Ecológico Araguaia, em Senador Canedo, tem deixado os moradores na bronca. No WhatsApp da TV Serra Dourada, recebemos vídeos que mostram a dificuldade para veículos pequenos, como carros e motos, e até ônibus de passarem pelo local. Até o próprio ônibus tem que diminuir velocidade, porque não tem condição de passar. Olha para vocês verem a situação que é. Aqui tem buracos que atravessam a rua de fora a fora. Lama. Mesmo quando a chuva passa, depois que a chuva passa, ainda continua lama. Os motoqueiros têm que passar pela calçada, porque a própria rua não tem nem condição de passar, quebra carro. Para chegar até os moradores, nossa equipe de reportagem precisou sentir na pele a dificuldade que é passar pela via. A cada buraco, parece que o carro vai atolar. São várias ruas que estão desse jeito. Isso aqui já está em uma profundidade que não tem nem condição mesmo de se passar. Então, isso aqui é a situação que está mais crítica. Se um carro passar aqui e não vê, o carro prende, atola, o ônibus mesmo desvia porque não tem condição. Até os próprios ônibus desviam porque não tem condição de passar. Essa é a mais crítica, a mais vergonhosa que tem. Um dos trechos mais críticos aqui do bairro é na rua A10. É aquela velha história. Na época da seca, é muita poeira. E na época da chuva, vira esse barro todo aqui. Inclusive, essa rua é linha de ônibus. O ônibus demora alguns minutos só para poder passar por aqui. Inclusive, quem mandou os vídeos para a gente, quem fez a denúncia e chamou a reportagem da TV Serra Dourada, foi o Ruber Paulo. Ruber, você mora aqui já tem algum tempo e a situação é sempre a mesma. Sim, sim. Eu já moro aqui há três anos. A maioria dos moradores já mora há bastante tempo. Então, essa rua aqui sempre foi problemática. A construção das casas com que a água joga para cá, a água não tem como escorrer. Fica passada, fica parada aqui na frente das casas. Até os moradores têm que fazer um monte de improvisos para poder sair de casa porque uma condição dessas não dá. Daniel também tem dificuldade para sair de casa. Ele mora bem na frente de uma poça de lama. Tem que tomar cuidado para não atolar o carro aí, não cair no buraco, não estragar o carro. Fora que a casa não fica limpa, o carro não fica limpo. E para tentar diminuir o transtorno, o que os moradores fazem? Colocam telhas, pedras para ver se conseguem até entrar com o carro, passar com o carro. Aquele ali colocou brita também. Esse aqui colocou uma taba também. Vocês... É uma ponte improvisada mesmo, né? Literalmente. A gente está passando esse transtorno aqui, principalmente nessa Rua 10. Espero que depois dessa reportagem a gente possa ter algum retorno da prefeitura ou alguém responsável, né? A dificuldade é muito grande aqui. Você vê a nossa porta como é que está? Só o barro. Só o barro. E esse barro vai para dentro? Para dentro. Aqui se chover mais um pouco aqui a água já começa a alagar já e vai para dentro, acaba com a área. E você já sabe como é que funciona, né? Muito buraco, muita poeira quando é na seca. E nesse período chuvoso, sem contar que Mosquidadém também fica aqui nas portas, né? Nós pagamos imposto e não tem nada de retorno. Olha só a nossa situação. Tá complicado aqui. Cada buraco aí, ó, vocês mesmos estão vendo aí. Tá complicado. O bairro fica num dos extremos da cidade. Quem mora aqui há mais tempo diz que as coisas pioraram de três anos para cá. Eles pedem providências. Vai dar certo, tudo vai mudar, a gente tem certeza. Porque a Secretaria de Infraestrutura e Obras de Senador Canedo acaba de nos informar que vai deslocar uma equipe para fazer todos os reparos aí nesse local o mais breve possível. E disponibiliza, inclusive, o telefone para o cidadão entrar em contato. É o 3532-2402 para qualquer tipo de solicitação aí na cidade. A Secretaria ressalta também que, por causa da chuva, a demanda de tapa-buracos aumentou e muito. Por isso, cresceu também o número de equipes diurnas e também uma equipe noturna para contornar todos esses problemas. Quando respondem que é em breve, a gente quer acreditar que seja o mais rápido possível. Mesmo porque vamos voltar nesse local para mostrar a solução. Estamos certos disso.